Vamos lá? Vamos orar, né? Para dar início ao estudo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 a 71. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, estamos diante de Ti neste momento para fazermos este estudo. Senhor, pedimos que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos revelar, venha nos capacitar a compreender cada vez mais a Tua Palavra. Que o Senhor possa falar conosco profundamente e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 a 71. O texto bíblico diz assim. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais coisas, disseram. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós retirar-vos? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Amém? Então esse que é o texto bíblico do estudo de hoje. Aí nós vamos agora para a análise dos versículos. O versículo 60, quando diz assim, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitos discípulos aqui, significa que além dos doze apóstolos, Jesus tinha outros discípulos que o seguiam. Muitos resistiam em aceitar a morte de cruz do seu Messias, na qual ele seria o sacrifício pelos pecados. Então aqui fala que muitos discípulos, e Jesus tinha até os discípulos ocultos, aqueles escondidos. Um deles era o próprio José de Arimateia. José de Arimateia era um discípulo oculto, um discípulo escondido. Ele não se manifestava porque ele tinha medo dos judeus, mas ele se ofereceu para depois tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. E Nicodemus ajudou. Aquele Nicodemus que foi ter com Jesus à noite, ajudou José de Arimateia, e Nicodemus ainda levou perfume para poder ungir o corpo de Jesus antes do sepultamento. Mas então Jesus tinha muitos discípulos, além dos doze apóstolos. É interessante a aplicação dessa palavra discípulo, porque dependendo do contexto, ela se refere a essas pessoas que creram em Jesus, e dependendo do contexto, elas se referem aos doze apóstolos. Olha o comentarista. A palavra discípulo nesse versículo significa alunos. Dependendo do contexto, essa palavra poderá ter um significado diferente. Pode significar aqueles que creram em Jesus, aqueles que não creram, como nessa passagem aqui, aqueles que não creram, como nessa passagem, muitos discípulos que não creram, mas também os discípulos que creram, e também pode significar os doze apóstolos. Aí é preciso ver o contexto que essa palavra está sendo aplicada. Mas em relação aos discípulos que creram, e aos discípulos que não creram. Não, os discípulos que não creram, é essa passagem aqui. Que eles foram embora. Agora, os discípulos que creram em Jesus, e também os doze apóstolos. É uma palavra, a gente tem que ver no versículo, se essa palavra se refere aos doze apóstolos, ou às outras pessoas que creram em Jesus também. Quando a gente, se você falar assim, ah, porque os discípulos estavam na ceia com o Senhor. Você já vai entender que eram os doze apóstolos, né? Agora, e pode ser um contexto mais amplo. Depende da aplicação. Tem que analisar na hora se essa palavra se refere aos doze apóstolos, ou se refere a outras pessoas que também eram discípulos de Jesus, que seguiram Jesus. Porque Jesus tinha muitos discípulos, né? Tinha muitos seguidores, né? Tinha, é. Aí aqui fala, duro é este discurso. Os judeus não aceitavam o fato de se comer a carne e beber o sangue, mas eles também não entenderam que era uma linguagem figurada, né? Jesus estava usando uma linguagem figurada. O discurso era tudo, mas não era fácil de entender. A dureza do discurso está no fato das exigências completas e elevadas da cruz, pois ela reivindicava completa submissão e entrega. É aquilo que a gente fala. O duro discurso ainda existe hoje. Tem até uma mensagem, eu vou ver se eu deixo essa mensagem aqui na descrição do vídeo depois. Eu posso até mandar essa mensagem pra você, que é chamada de O Duro Discurso. Uma mensagem que eu preguei baseada nesse texto. E o duro discurso acontece ainda hoje. Jesus disse, Tem o caminho largo, tem o caminho estreito. Tem a porta larga, tem a porta estreita. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia, toma sua cruz e siga-me. Se alguém te ferir, afasta a direita, oferece a outra. Isso é um duro discurso. Então, quer dizer, o duro discurso, ele permanece ainda hoje. Seguir a Jesus é uma decisão que a pessoa toma depois de um duro discurso. Então, Jesus não veio trazer discurso mole, né? Jesus não veio trazer conversa mole. Ele veio trazer um discurso onde a pessoa precisa tomar uma decisão. Se ela vai querer ser uma nova criatura, se ela vai querer andar na presença de Deus ou não. É isso? Essa é a mudança de vida, né? Aquela mudança radical, né? Na vida da pessoa. Radical por causa da raiz, né? Porque vai lá nas raízes da pessoa. Nas raízes do pensamento dela. Das crenças dela. Onde ela, muitas vezes, vai confrontar Jesus com alguma crença dela. E ela vai ter que escolher se é Jesus ou não que ela quer na vida dela. Por quê? Porque a pessoa vai ter que deixar tudo, né? A pessoa vai ter que deixar tudo para poder seguir Jesus. Igual Jesus chegou lá para os apóstolos. Eles estavam pescando. Tiago, né? Pedro, Tiago, João, André, né? Pedro e André, né? Que são os irmãos. E Tiago e João, que são irmãos. E eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Quer dizer, mudança de vida. Não significa hoje que você tem que abandonar seu emprego. Não é isso. Significa mudança de vida. A pessoa precisa tomar uma mudança de vida. Aí fala assim... Aí a pergunta é... Quem o pode ouvir? Ou seja, quem pode aceitar isso? O duro discurso está em negar-se a si mesmo. Dia após dia. Tomar a sua cruz. E seguir a Jesus. O duro discurso está em andar no caminho estreito. E entrar pela porta estreita. O duro discurso está em deixarmos de fazer a nossa vontade. E fazer a vontade de Deus. É o que eu falei. É o duro discurso. Por que que hoje a pessoa, muitas vezes, está resistente a aceitar Jesus como Senhor e como Salvador? Porque a pessoa sabe que se ela confrontar a vida dela com a Bíblia, ela vai ter que ter mudanças. Muitas vezes mudanças que ela não quer ter. Para nós mesmo é difícil. Muitas vezes você está lendo a Bíblia. Olha, opa, eu tenho que corrigir isso aqui. Olha, eu tenho que mudar isso aqui na minha vida. A palavra de Deus vai nos limpando dia após dia. Então, quer dizer, a gente precisa deixar Deus dar a liberdade para o Espírito Santo agir. Para Deus limpar o nosso coração. Nos transformar. E é um conflito dia a dia. A gente vive em conflito. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Mas olha só que interessante. Se a nossa carne está militando com o Espírito Santo e se o Espírito Santo está militando com a nossa carne, é porque nós estamos deixando que o Espírito Santo age em nossa vida. Porque aquela pessoa que não dá lugar para o Espírito Santo, a carne está dominando e não há conflito nela. Mas a Bíblia diz o quê? Que quando a luz chega, a obra das trevas se torna manifesta. Então aquela pessoa, por consciência, ela já sabe. Opa, está escrito isso aqui na Palavra de Deus e eu estou fazendo o contrário. Está escrito isso aqui na Palavra de Deus e eu estou fazendo o contrário. Não, mas eu não quero saber da Palavra de Deus não. Então está pronto. Isso aí está em paz, né? Agora, e se a pessoa falou, peraí, eu quero fazer a vontade de Deus. Como é que vai ser? Aí o Espírito Santo começa a agir. Aí fica militando a carne contra o Espírito, o Espírito contra a carne. E aí o que a gente tem que fazer? Alimentar quem? Alimentar o Espírito Santo. Alimentar a nossa vida espiritual, né? Precisamos alimentar, ter uma vida com Deus. Para quê? Para que a carne seja enfraquecida, né? Se a gente alimentar a nossa vida espiritual na presença de Deus, a gente vai se revestir do Espírito Santo, a gente vai ficar fortalecido e o Espírito vai vencer esse conflito. Agora, se for a carne, se a carne estiver sendo alimentada mais do que o Espírito, aí o que vai acontecer? O Espírito Santo não vai conseguir interferir, a gente não vai se sujeitar à vontade de Deus e a carne vai dominar. Então precisamos o quê? Alimentar o Espírito, né? Ter uma vida espiritual, se alimentar da Palavra de Deus, da oração, do louvor, da busca, da presença de Deus. Lembra daqueles dois cachorros que nós falamos que eu falei? O cachorro branco e o cachorro preto? O dono do cachorro apostava, essa semana o cachorro preto vai ganhar. Aí ele apostava, aí ele não alimentava o cachorro branco. Aí na hora da briga o cachorro branco estava enfraquecido, o cachorro preto ganhava. Aí quando ele apostava no cachorro branco, ele deixava o cachorro preto com fome, a semana toda, na hora... É triste. Aí na hora da briga, né? Da rinha lá dos dois cachorros, o cachorro branco ganhava. Por quê? Porque o cachorro preto estava esfomeado, né? Esfameado, estava enfraquecido. Então quer dizer, qual dos dois que ganhava? Aquele que ele alimentava. A nossa vida espiritual é assim também. Se na minha vida espiritual eu vou deixar a carne tomar conta, é ela que vai prevalecer. Mas se eu alimentar o meu espírito, é o meu espírito que vai prevalecer sobre a carne. É o que o Paulo disse, a minha carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. É por isso que é um duro discurso. Por quê? Porque qual que é a escolha que a gente vai fazer? Qual que é a escolha que eu vou fazer? Qual que é a escolha que você vai fazer? Negar a si mesmo? Deixar de fazer a minha vontade? Pra fazer a vontade de Deus? Não é verdade? Então esse é um duro discurso. E hoje, Jesus trouxe duro discurso. Olha, a porta é estreita, o caminho é estreito. Negue-se a si mesmo, dia a dia. Toma a sua cruz. Siga-me. Se eu te ferir a face direita, você oferece a esquerda. Se você falar que vai andar com você uma milha, você anda duas. Quer dizer, é o duro discurso. E aí é esse duro discurso que a gente precisa ouvir. Que é esse discurso que está de acordo com a vontade de Deus. A pessoa precisa tomar a decisão se ela vai dar ouvido ou não ao duro discurso. Então eles aqui falaram, duro foi esse discurso? Quem pode ouvir? Quem pode ouvir? Vai ouvir quem tiver vontade de seguir Jesus, né? Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Os discípulos murmuravam porque não estavam acreditando. Eles não estavam acreditando na mensagem de Jesus, né? A cruz era uma ofensa para a maior parte do mundo. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição em nosso lugar, né? Para que a gente pudesse ter vida. Vida é vida eterna. Agora aqui uma informação histórica sobre a crucificação. A crucificação era a pena de morte usada pelo Império Romano desde o ano 217 a.C. Sendo crucificados escravos, malfeitores, os prisioneiros de guerra também, os inimigos. Somente quem não era cidadão romano poderia ser crucificado. Era uma tortura tão humilhante a qual nenhum cidadão romano seria submetida. Era precedida pelo açoite e infligido com vários instrumentos, conforme a origem e a proveniência social dos condenados. A crucificação não foi uma invenção romana, mas fazia parte de sua rotina. Quando os romanos tomaram Jerusalém, cerca de 40 anos depois de Cristo, depois do circo a Jerusalém, milhares de judeus foram crucificados. Eu posso estar equivocado aqui no que eu vou dizer, mas se eu me lembro bem, os romanos aprenderam a crucificação com Cartago. Cartago era uma cidade, eu não sei se hoje seria na Turquia, não lembro, mas ali da África, onde Roma lutou muito para conquistar essa cidade e dominou depois essa cidade e parece que é ali que eles aprenderam a crucificação, lá em Cartago, nessa região ali da África que eles dominaram. E a gente vê que Pedro, o apóstolo Pedro, também foi crucificado. A história da igreja diz que o apóstolo Pedro foi crucificado, ele disse que não era digno de ser crucificado como mestre dele. Aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Agora o apóstolo Paulo já não foi crucificado, por quê? Porque Paulo era cidadão romano. O apóstolo Paulo era cidadão romano, sabia disso? Sim. Então, ele tinha dupla cidadania. Ele era chamado de Saulo quando ele estava se relacionando com os hebreus, com os judeus. E ele era chamado de Paulo quando ele estava se relacionando com os gentios, com os romanos, entendeu? Mas Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Tem gente que fala, ah, porque Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não, não trocou, não. Quando Paulo estava em contato com os hebreus, com os judeus, ele era chamado de Saulo. Que é Saúl, né? Saulo ou Saúl. É a mesma coisa. No hebraico não tem essa variação de Saulo e Saúl. Para nós é aquele que tem. Mas Saulo e Saúl é a mesma coisa. E ele era da tribo de Bejamim, da mesma tribo do rei Saúl. Já ouvi comentário dizendo que talvez ele tenha sido chamado de Saulo ou de Saúl, né? Em homenagem ao rei Saúl. Mas isso não é bíblico, isso é apenas um comentário. Porque Saulo era da tribo de Bejamim, assim como Saúl, o rei Saúl, era da tribo de Bejamim. Aí depois, mais pra frente, ele foi chamado só de Paulo, né? Quando ele começou a escrever as cartas paulinas, ele começou a ser chamado só de Paulo. Mas Deus não trocou o nome de Saulo pra Paulo. Não sei se você já ouviu isso. Ah, porque Deus trocou o nome de Saulo pra Paulo. Não trocou, não. Ele era os dois. Ele era Saulo, também chamado Paulo. Tá escrito lá em Atos dos Apóstolos. Lucas disse isso. Ele era Paulo, também chamado Saulo. Ele tinha os dois nomes. Chamado Saulo, quando ele tratava com os judeus. Ele era chamado de Saulo. E quando ele tratava, convivia com os gentios, ele era chamado de Paulo. Que era o nome... É Paulus, né? É o nome romano. Porque ele é de Paulus. É o nome romano. Porque ele era cidadão romano. Então, ele era Paulo e Saulo. Mas era a mesma pessoa. Deus não trocou o nome dele, não. Dependia com quem que ele... Depende de quem com ele... Com quem que ele estivesse convivendo. Você entendeu? Se fosse com os judeus, era chamado de Saulo. Se fosse com os gentios, era chamado de Paulo. Mas não tem esse negócio de que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. Não existe isso, não. Ele era chamado dos dois nomes de acordo com as pessoas que ele estava convivendo. Os judeus ou os gentios. Então, ele foi decapitado. Por quê? Porque ele era um cidadão romano. Ele não foi humilhado assim como Pedro foi, como Jesus foi. 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Olha só que segredo que está nesse versículo. Olha, Jesus falou... Se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Jesus falando que ele já estava no céu. Não é? Uma presciência. A presciência de Jesus. A preexistência de Jesus. Jesus já estava no céu. Olha como ele se colocou. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Jesus mostra nesse versículo que se os judeus estavam escandalizados, por causa da sua morte, quanto mais ficariam depois da sua ressurreição e ascensão. Olha só. Jesus já está falando que ele vai subir. Quer dizer, se ele vai subir... Ele está falando da morte que ia oferecer o sangue e o corpo dele, né? Em favor das pessoas. Ele estava trazendo essa mensagem da salvação. Então, o que ele falou ali? Que ele subiria. Depois da morte e ascensão, aí os judeus ficaram mais perturbados ainda. Jesus já tinha dito aos judeus que ele tinha descido do céu. E os judeus reagiram dizendo que conheciam quem era o pai, a mãe e os irmãos de Jesus. Lembra desse versículo? Quando Jesus falou que tinha descido do céu. Ah, mas não é esse o filho de José? A mãe dele não chama Maria, os irmãos dele não chamam o Tiago Judas, ele não tem duas irmãs. Aí agora ele fala que vai subir. Quer dizer, aí os judeus ficavam muito agitados com essas colocações dele, né? Versículo 63. O Espírito é o que vive e fica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é o que vive e fica. Podemos entender aqui ser essa a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A vida espiritual, né? Na nossa vida espiritual, a gente precisa ser avivado e reavivado pelo Espírito Santo. A carne para nada aproveita. Jesus está dizendo aqui que ainda que eles comessem de sua carne e bebessem do seu sangue, isso não salvaria a alma deles. Porque eles disseram aqui, ó. Jesus disse, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Esse duro discurso que eu estou fazendo é que são Espírito e vida para vocês. Eles é que vão te dar a vida eterna. Pedro falou depois ali, nós vamos chegar no versículo. Porque Pedro falou, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Os discípulos estavam entendendo que Jesus tinha a palavra da vida eterna. Agora, para os judeus, ele tinha que explicar. A carne, outra aplicação que podemos dar para a carne, se refere aos esforços humanos, que tem a intenção de anular a obra de Jesus na cruz do Calvário. A carne, ou seja, tudo que você fizer para a sua salvação, nada disso se aproveita, porque a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então aqui, é uma outra aplicação para a palavra carne, né? No sentido dos nossos esforços. Aquilo que a gente faz não é para a gente ser salvo. Já te expliquei. Aquilo que a gente faz é fruto de uma vida com Deus. É fruto de uma vida espiritual. Eu não posso falar assim, ah, Senhor, nós estamos aqui dando estudo bíblico, porque eu quero ser salvo. Eu vou fazer o evangelismo, eu vou pregar, eu vou fazer visita no hospital, porque eu quero ser salvo. Eu vou obedecer, porque eu quero ser salvo. Não, por quê? Porque quem me salva não é o que eu faço. Quem me salva é Jesus. Eu já estou salvo no Senhor Jesus, mas, igual a gente vai chegar lá em João capítulo 15, quando Jesus fala, eu sou a vida dele, a verdadeira, meu pai é o agricultor, eu sou um ramo que está em Jesus. Eu estou salvo, porque eu sou um ramo que eu estou em Jesus. Agora, se eu sou um ramo em Jesus, eu estou salvo. E porque eu estou em Jesus, eu vou produzir fruto. Então, eu não produzo fruto para ser salvo. Eu produzo fruto porque eu sou salvo. Entendeu? Eu não faço fruto, boas obras, caridade, fazer o bem ao próximo, obedecer a Deus. Eu não faço isso para ser salvo, porque senão eu estaria comprando a minha salvação. Mas eu faço isso porque eu sou salvo. Eu faço isso porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu faço isso porque agora eu já tive a experiência do novo nascimento. Se eu tive a experiência do novo nascimento, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, se o homem natural já não está mais em mim, agora eu sou o homem espiritual, se o velho homem já não está mais em mim, se agora eu sou o novo homem, o homem espiritual, uma nova criatura em Jesus Cristo, é natural que eu produzo o quê? Fruto. Então eu produzo fruto porque eu já sou uma pessoa transformada, regenerada, salva. É por isso que eu produzo fruto. E não para ser salvo. Você entendeu a diferença? Porque se você produz fruto, ah, não, eu estou produzindo fruto porque eu quero ser salvo, é como se você estivesse comprando a sua salvação. Mas quem comprou a sua salvação foi Jesus lá na cruz do Calvário. Então aqui, então aqui essa aplicação, a carne para nada aproveita, quer dizer, o esforço humano para nada aproveita. Agora é claro que, a partir do momento que eu sou uma nova criatura, criatura, olha só, mas não pode confundir as coisas, eu sou uma nova criatura, eu estou em Jesus, eu vou produzir fruto, mas ao mesmo tempo, o que está em mim? A carne. A carne pecaminosa está em mim. Eu estou nesse corpo pecaminoso. Aí entra o quê? O conflito da carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne. Aí, mas eu vou ter uma vida com Deus para que eu esteja sempre, como diz aqui, o Espírito é o que vive e fica. Eu estando sempre vivo, avivado, reavivado, naquele avivamento espiritual na presença de Deus, pelo agir do Espírito Santo na minha vida, Então, a minha vida espiritual, ela vai superar a ação da carne. Então, quem vai prevalecer é o fruto do Espírito. Agora, se inverter os papéis e a carne começar a prevalecer, quem vai aparecer são as obras da carne, lá em Gálatas. Então, é isso. Mas essa luta, ela não compromete a sua salvação. Porque isso é uma vida que você vai ter se esforçando para você se santificar, deixando de, abandonando, né, a natureza do velho homem. Porque nós temos a consciência de que o velho homem está aqui. Mas a gente não pode dar lugar para o velho homem. A gente tem que dar lugar para quem? Para o novo homem. Quem que é o novo homem? É o homem espiritual. É o homem que procura o quê? Estar no Espírito. Porque é o Espírito que vivifica. É o homem que procura a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o quê? É Espírito e é vida. Não é? Jesus disse, as palavras que eu vos tenho proferido são Espírito e vida. É do Espírito Santo, que é da vida por meio da obra concluída na cruz do Calvário. Jesus concluiu uma obra na cruz do Calvário. E porque Jesus concluiu a obra na cruz, aí teve o perdão dos pecados. E o que ele falou depois? Eu enviarei o Espírito Santo para ficar para sempre convosco. Isso aconteceu quando? Aconteceu em Atos capítulo 2. Versículo 64. Há descrentes entre nós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Os descrentes não acreditaram... Esse é o versículo 64, né? Comentário. Os descrentes não acreditaram a respeito do que Jesus tinha dito sobre si mesmo e sobre a cruz. Jesus sabia o que levava à incredulidade e, conforme já foi visto em estudos anteriores, eles não creram na palavra de Deus. Por isso, não foram a Jesus com o coração aberto para crer nele como Pedro e os apóstolos creram. Exceto Judas, né? Jesus conhecia aqueles que criam e aqueles que não criam, porque ele conhece o coração do homem. O problema hoje é que muitos também não vão até Jesus porque não creem na mensagem do Evangelho. Eles não vão porque não creem. Não creem que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. O mundo, aqui em João 13, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sem a vida eterna. A palavra mundo tem o significado de humanidade. Na Bíblia, a palavra mundo possui pelo menos quatro significados. Você sabia disso? Não. Quatro significados da palavra mundo. Humanidade, igual está lá em Jesus, igual esse que nós falamos, João 13, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas sem a vida eterna. Quem que é esse mundo? Esse mundo é a humanidade. Certo? Teve um momento que Jesus estava andando e ele estava andando com a multidão. Aí os fariseus falaram assim, Ih, olha lá, vai todo mundo... Olha lá, olha lá que nada aproveita, falando de Jesus. Olha lá, olha lá que nada se aproveita dele. E o mundo... E todo mundo está indo atrás dele. Esse todo mundo era quem? Era a multidão, né? As pessoas que estavam com Jesus. Os fariseus falavam, todo mundo está indo atrás dele. Esse todo mundo aí... eram aquelas pessoas, eram aquelas pessoas, era aquela multidão. Mas também... O mundo na Bíblia também pode ser o planeta Terra. Ou pode ser o universo. Né? Quando fala lá que... Quando o apóstolo Paulo fala lá em Atos capítulo 17, que Deus criou o mundo, né? Esse mundo aí se refere ao planeta. E tem momento que essa palavra mundo também, ela se refere ao planeta Terra ou ao universo. Né? E tem momento que a palavra mundo, ela se refere à sociedade corrompida. Quando João disse assim, Não há meios do mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo aí... Não é o planeta, é? Não é a humanidade. Não são as pessoas. Não é o universo. É o quê? É a sociedade corrompida. Pedro também disse, acho que foi Pedro que falou, Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pedro falou isso. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se eu não me engano, foi Pedro mesmo. Então, qual é a vitória que vence o mundo, a nossa fé? Que mundo que é esse? É o planeta? Não. Não cabe planeta aqui. É o universo? Não cabe o universo aqui. São as multidões? Não cabe as multidões aqui. São as pessoas? Não cabe as pessoas aqui. Quem que é esse mundo? É a sociedade corrompida. Entendeu? Então, dependendo do versículo... Então, vou gravar quais são os significados da palavra mundo. Dependendo do versículo, pode ser humanidade... Repete comigo. Humanidade. Humanidade. As pessoas. As pessoas. O planeta Terra ou o universo. O planeta Terra ou o universo. O planeta Terra ou o universo. Ou a sociedade corrompida. Ou a sociedade corrompida. Entendeu? Depois eu até mando para você no WhatsApp aí esse resuminho aí. Eu vou começar a pegar um papel. Eu não vou te anotar muito não. Eu queria que se tenha alguma dúvida. Eu quero que você mande para mim que eu vou deixar tudo gravado no WhatsApp. Aí eu vou olhando depois. Isso. Manda mensagem para mim. O que você quer é que eu discorro para você. Tá? Igual essas palavras do mundo aqui. Depois eu vou pegar os versículos direitinho. Quem o havia de trair. O versículo está falando que aquele que havia de trair era Judas... Estava se referindo a Judas Iscariotes. Jesus queria que os líderes religiosos vissem, além do aspecto físico, e entendessem o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Ou seja, que se cressem nele, teriam a vida eterna. Porém, muitos desses discípulos não mais o seguiam, porque não criam nele. Versículo 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá ver a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Lembrando aqui que nós estamos falando do cenário que ele estava tratando com os judeus. Aqui ele não está se referindo à igreja. Está se referindo aos judeus. O debate dele é com os judeus. Mas o que o comentarista diz aqui? Ele faz uma colocação interessante. O convite é para quem quiser. Aí eu lembro lá de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foi isso que Jesus falou? Ele não fez excepção de pessoas. Nem de povo, nem de nação, nem de tribo, nem de raça. Nem se é rico, nem se é pobre, nem se é rei, nem se é servo, nem se é senhor. Se a pessoa rejeitar a Jesus, o Pai não permitirá que o Espírito Santo haja em seu coração. Nesse versículo, nós vimos a iniciativa de Deus em salvar o homem. Em contrapartida, o homem precisa dar uma resposta à iniciativa de Deus. Olha só. Paulo disse, é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para a humanidade, para que todos os homens fossem salvos. Mas a iniciativa partiu de Deus, agora tem a contrapartida. Não tem esse negócio, ah, Jesus já morreu por todo mundo, então está todo mundo salvo. Não tem isso, não. Esse universalismo, não. Ah, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e tirou o pecado de todo mundo. O próprio Jesus já retrucou isso, porque ele disse, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Isso já mostra o quê? Que é necessário ter uma contrapartida. Então, aqui nós falamos, nesse versículo nós vemos a iniciativa de Deus em salvar o homem. Em contrapartida, o homem precisa dar uma resposta à iniciativa de Deus. A resposta será, crer em Jesus e ser salvo, ou não crer em Jesus e não ser salvo. É importante entender que, em relação ao destino eterno, o homem não pode assumir uma posição de neutralidade. Não existe neutralidade. Ah, eu não tenho religião nenhuma. Ah, eu não tenho nada. Ah, eu não quero saber de nada. Não existe neutralidade. Jesus disse, é sim, sim. Não, não. Aquele que não a junta comigo, espalha. Olha, não existe neutralidade em relação à salvação, em relação à eternidade. As pessoas precisam entender que não existe neutralidade. E existe o quê? Existe uma decisão. Ou você vai crer em Jesus, ou você não vai crer. E a sua decisão, ela tem uma consequência. Se você crer em Jesus, você vai ser salvo. Se você não crer em Jesus, você vai ser condenado. E quem é que é o responsável pelo destino eterno da pessoa? Cada um. Ela própria. Ela própria. Só ela, hoje, hoje quem decide, se cada um de nós, quem decide se a gente vai para o céu, se a gente vai ser salvo ou não, é a gente mesmo. Cada um toma essa decisão. Por quê? Isso aí. E a responsabilidade é dele. Ele é o responsável pelo destino eterno. Porque Deus dá a liberdade de escolha. É importante entender que em relação ao destino eterno, o homem não pode assumir uma posição de neutralidade. Nesse versículo nós vemos, de um lado, a soberania de Deus, e do outro lado, a liberdade do homem em fazer uma escolha. O convite é para todos. O convite é para todos. Todos têm a oportunidade. Ah, mas e aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus? Aquela pessoa lá na tribo, lá no final dos Cafundó, lá da Amazônia, que nunca ouviu falar de Jesus e ela vai ser salva? Deus sabe. Deus sabe. Por quê? Porque Deus sabe que aquela pessoa, aquele índio lá, aquele nativo, né? Aqueles povos originários ali, aqueles nativos, Deus sabe que eles não ouviram falar de Jesus. Mas Deus vai ter um modo para julgá-los. Deus vai ter uma balança para julgá-los. Deus vai ter uma medida para eles. Uma coisa, uma coisa a gente tem que ter gravada nas tábuas do nosso coração e com diamante. Escrever com diamante nas tábuas do coração para nunca mais apagar. Ninguém vai para o inferno sem merecer. Ninguém vai ser condenado sem merecer. Entendeu? Porque Deus não é injusto. Pode ser aquele índio que nunca ouviu falar de Jesus. Aquele nativo, aqueles povos originários, lá de dentro, lá da Amazônia, onde um homem branco nunca pisou. Deus vai ter uma medida para eles. No julgamento, Deus vai ter uma medida para eles. Porque Deus é justo. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é justo. Agora, qual é a medida? O peso, a balança deles é outra balança. A nossa balança, a balança do homem civilizado, vamos assim dizer, que tem acesso à internet e tudo. O que houve, que hoje vem até culto, pelo celular, ou a missa pelo celular. Ouve a palavra de Deus com tanta facilidade, como você falou outro dia, camarada pode ter três, quatro, cinco bíblias dentro de casa, diferente. E até bíblia está de outro idioma também, se abobear, não é verdade? Então, nós estamos vivendo na nova aliança. A nova aliança, qual que é a nova aliança? A nova aliança, qual que é a nova aliança? A nova aliança é o novo testamento, é em Jesus Cristo. Então, para nós, o que vale hoje é Jesus. Se a gente rejeitar Jesus, a gente está condenado. Se a gente aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus, a gente está salvo. Ou nós vivemos na nova aliança. Para nós, o que importa é isso. Eu costumo falar isso com as pessoas, quando elas se questionam isso. Eu não estou preocupado com o índio lá no fundo, lá da Amazônia, lá, que nunca ouviu falar de Jesus, entendeu? E lá Deus vai julgar de uma maneira. Agora, as pessoas aqui, que estão ao nosso redor, que a gente pode falar de Jesus para elas? Que a gente pode compartilhar a palavra de Deus para elas? Não é verdade? E essa pessoa precisa aceitar Jesus como salvador. Porque a medida dela, a condenação dela, vai estar em ela aceitar Jesus ou não. Jesus disse, aquele que crê, foi batizado, será salvo, quem não crê, será condenado. Então, isso é muito sério. Precisamos falar de Jesus, amém? Amém. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus apresentou a todos, aos judeus e aos seus discípulos, algo que estava totalmente contrário ao que eles esperavam. Por causa disso, eles o rejeitaram, tomaram a decisão de não andar mais com Jesus. Muitos discípulos tornaram para trás e abandonaram a Jesus. Alguns discípulos seguiram Jesus porque tinham recebido pães e tinham se fartado. Representa os ganhos materiais. Outros estavam presos em sua religião tradicional. Representa estar preso em uma religião que não exige comprometimento. E rejeitar a novidade de vida que Jesus oferece. E outros acharam que a santidade de coração e vida era algo muito exigente. Ter uma vida, uma santidade de coração e uma santidade de vida era algo muito exigente. Ser santo significa simplesmente fazer a vontade de Deus, se afastando de tudo aquilo que não agrada. Então, aqui o comentarista mostra três tipos de pessoas. Aquelas pessoas que seguiram Jesus por causa dos ganhos materiais, porque eles receberam pão. Naquilo que nós falamos, a pessoa quer a bênção, mas ela não quer o abençoador. Vai, faz campanha, ganha isso, ganha aquilo e quer emprego. E vai, e Deus abençoa e às vezes nunca mais volta. Às vezes recebe uma cura e nunca mais volta. Outros que estão presos em sua religião tradicional. Não, eu sou dessa religião, eu vou morrer nessa religião. A religião pode estar totalmente fora do que a Bíblia ensina, mas ele resiste. Para ele, aquela religião, aquele tradicionalismo é mais importante. E outros que acham que a vida de santidade, de dedicar a Deus, é algo muito exigente. Nesse sentido, é sim. Jesus disse, nós falamos aqui a respeito do caminho estreito, do caminho largo, da porta estreita, da porta larga, do negar-se a si mesmo. Mas a gente tem que entender o seguinte, que quando Jesus nos chama, qual foi a promessa dele? Não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa. Quando o meu Espírito milita contra a minha carne, e contra a minha carne milita contra o meu Espírito, o Espírito Santo, ele está me ajudando a vencer. O Espírito Santo, ele está me ajudando na minha caminhada. Eu não vou por mim mesmo, mas o Espírito Santo está comigo. E eu vos enviarei para que fiquem para sempre convosco. Foi isso que Jesus falou. O Espírito Santo habita em nós para nos ajudar na jornada cristã. Porque Deus sabe que não é fácil para nós. E ele enviou o reforço, né? Ele enviou o reforço para a nossa vida, que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Não é? É isso que nós devemos fazer. E ser santo significa simplesmente fazer a vontade de Deus, se afastando de tudo aquilo que não agrada. Aquilo que nós falamos, a palavra santo significa separado. Separado. É só isso. O que é santo ao Senhor é separado ao Senhor. Entendeu? Não tem aquela visão de santo, de fazer milagre. A Bíblia não diz isso. Quando o apóstolo Paulo escreve, eu estou escrevendo aos santos da galáxia. Eu estou escrevendo aos santos de Éfeso. Eram aqueles cristãos que estavam se separando do mundo. Por isso que é santo. Porque ele está se separando do mundo. Deixando as coisas do mundo que nos corrompem. Porque aquilo que não nos corrompe, você também convive no mundo. Jesus disse. Eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde, que os livre do mal. Então, essa que é a verdade bíblica. Então, a palavra santo significa separar das coisas do mundo. Aquelas coisas que nos corrompem. Versículo 67. Só faltam quatro versículos. Então, Jesus perguntou aos doze. Porventura, quereis também vós retirar-vos? Vós outros retirar-vos? Jesus viu que os discípulos haviam se retirado e se voltou aos doze. Perguntando se eles também queriam ir embora. A resposta de Pedro foi surpreendente. A escolha de Jesus, quando escolheu os doze, não foi arbitrária. E sim direcionada por Deus. Jesus escolheu Judas, que o trairia. No início, Judas aceitou a seguir Jesus. Ele aceitou seguir a Jesus. Mas depois escolheu andar pelo caminho da incredulidade. Mesmo que ele estivesse tendo uma crise de incredulidade, ele poderia ir até Jesus pedir ajuda. Como fez o pai daquele menino. Não, tá. Tá ok. Vou trocar de lugar aqui porque eu tava ali perto de uma trilha, aquela trilha barulhinha, tá chovendo muito. Ah, tá chovendo aí? Aqui não tá chovendo, não. Mas é época de chuva mesmo, né? Enquanto isso, eu tô lendo aqui os comentários e eu volto depois. Jesus viu que os discípulos haviam se retirado e se voltou aos doze, perguntando se eles também queriam ir embora. A resposta de Pedro foi surpreendente. A escolha de Jesus, quando escolheu os doze, não foi arbitrária. Jesus escolheu Judas, que o trairia. No início, Judas aceitou seguir a Jesus, mas depois escolheu andar pelo caminho da incredulidade. Mesmo que ele estivesse tendo uma crise de incredulidade, ele poderia ir até Jesus pedir ajuda. Judas, como fez o pai daquele menino lunático, que disse a Jesus, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Judas poderia ter ido, né? Judas poderia ter ido a Jesus pedir ajuda. Mas é... Porque a grande questão de Judas é que Judas, ele, junto com os discípulos, Judas viu os milagres de Jesus. Judas e os discípulos, né? Viram os milagres de Jesus, viram que Jesus multiplicou os pães, viram a pesca maravilhosa, não foi? Viram que Jesus, ele acalmou a tempestade, viu que Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, filho da viúva de Naim, Jesus curou o lunático, curou o leproso, curou o paralítico, Jesus libertou pessoas possessas de demônio. Judas viu tantas coisas. E ele... E mesmo assim, ele seguiu o caminho da incredulidade. Entendeu? É complicado, é pesado isso. A gente tem que pedir muito a Deus de misericórdia, pedir a Deus para nos ajudar, para ele renovar a nossa fé dia a dia na presença de Deus. A situação de Judas foi uma situação muito complicada, né? Porque, igual Jesus falou para Tomé, aquele bem-aventurado daqueles que não viram e creram, né? E Judas viu tantas coisas e não creu, não é verdade? E a gente precisa pedir a Deus para ter misericórdia de nós e nos ajudar também para que a gente possa ter fé, né? A cada dia. Aplicação. Pode ser que estejamos em algum momento navegando nas águas turbulentas da incredulidade. Temos duas escolhas. Vamos naufragar e nos afogar nessas águas, né? Nas águas da incredulidade. Ou vamos até Jesus pedir ajuda. Jesus é o autor da nossa fé. Jesus é o autor da fé. Então, nós podemos ir até Jesus, né? E ser abençoado e ser renovado por ele. Renovar a nossa fé. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Pela segunda vez, o apóstolo Pedro confessa quem é Jesus, mas numa linguagem mais enfática. Na primeira vez, nós encontramos a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe. O texto bíblico diz assim, Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas voz continuou ele, Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está em Mateus capítulo 16, versículo 13 até 16. Começou a chover aqui também. Saiu da sua cidade aí e veio para mim aqui. Mas então, olha só, Pedro duas vezes, primeira vez ele confessou, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora ele disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E ele ainda incluiu ainda os outros discípulos ainda, né? Nesse versículo, a atitude de Pedro mostra que os discípulos creram em Jesus, exceto Judas. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Cremos e temos, olha só, Pedro disse, nós temos crido, ele creu. E conhecido. Por que que ele conheceu? Porque ele conviveu com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu as pregações de Jesus. Não é verdade? Então, quer dizer, ele foi conhecendo Jesus. Como a gente vai conhecendo a Deus quando a gente tem experiência com Deus. A gente conhece a Deus também por meio da palavra dEle. Mas também conhecemos a Deus quando nós temos experiência com Ele. Aí Pedro disse, cremos e temos que conhecer. Esse aqui é o comentarista, né? Eu elaborei aqui. Cremos e temos que conhecer. Conhecer como? Como aprendendo com experiência. Que Tu és o Messias, o Filho de Deus. O interessante é que Pedro disse que creu e conheceu. Não é somente crer, mas é também conhecer o Senhor. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Disse o profeta Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Mas como conhecemos uma pessoa quando convivemos com ela? Precisamos ter vida com Deus e conhecer por meio das experiências vividas com Ele. Precisamos... Como é que a gente vai conhecer a Deus? Pela palavra é um modo. E também conhecendo, tendo experiência com Ele. João disse que escreveu o Evangelho para que todos que crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João disse que escreveu o Evangelho para que todos crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Há uma semelhança entre essas palavras de Pedro e a razão de João ter escrito o seu Evangelho. Judas Iscariotes jamais fez uma confissão de fé em Cristo como Pedro fizera. Embora fosse um discípulo e um dos doze, Judas nunca disse que tinha crido em Jesus. Versículo 71. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o haveria de trair. Então, a quem que haveria de trair Jesus? Judas Iscariotes. Porque Jesus falou assim, replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. quer dizer que ele era... quer dizer que ele era... Então, olha, aqui a gente vai falar o seguinte, então, quem traiu Jesus foi Judas Iscariotes. Aqui uma curiosidade sobre o nome de Judas Iscariotes. quer dizer uma das opções, quer dizer que ele era um homem de Queriote, lugar da Judéia. Foi mencionado em Josué, capítulo 15, versículo 25. Pelo que se sabe, ele era o único dos doze discípulos que era originário de Judá, da tribo de Jesus. Olha só, todos os outros eram galileus. Judas Iscariotes era o único da tribo de Judá, da tribo de Jesus, da tribo de Judá. Foi dito dessa maneira porque o Espírito Santo faria com que todos soubessem que Judas o desprezou. Parece que foi com essa mensagem, nessa mensagem de Jesus, essa mensagem da cruz, que a rebelião começou no coração de Judas. Talvez aqui Judas tenha começado a ter incredulidade. Então, por aqui, talvez aqui no... o comentarista está considerando que aqui, esse episódio do versículo 6, está vindo uma coisa aqui agora. Que aqueles que não creram em Jesus, o que aconteceu com eles? Eles abandonaram Jesus, não é? Eles foram embora. mas Judas permaneceu. Judas continuou com eles, não é? Para que se cumprisse, aquele que comeu comigo, me trair, ia me trair. Não é isso que está escrito lá no Salmo, o messiânico, e que se cumpriu que Judas ia trair Jesus. Então, parece que foi aqui que começou essa incredulidade de Judas, entendeu? Que ele começou a endurecer o coração dele por causa dessa mensagem de Jesus, do duro discurso desse capítulo aqui, né? Quando Jesus disse, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida, né? E Jesus falou, ou seja, o que é comer a carne e beber o sangue de Jesus? É ter comunhão com ele. A gente falou da mesa, né? Da mesa da comunhão, né? De todo mundo unido. Então, é nesse sentido que Jesus quis dizer. Mas não, a linguagem foi uma linguagem figurada. Mas aí os judeus começaram a falar, ele que é aquele que come a carne e o sangue dele, e começou a arrumar justificativa. Esse é que é o problema. Talvez os judeus até tivessem entendido essa questão de comer a carne e beber o sangue, que não era literal. Mas quando a pessoa não quer acreditar em Jesus, ela arruma uma desculpa, ela arruma desculpa. Então, ali, ele sabe, como é que ele vai dar o sangue dele para a gente beber? Não, mas Jesus falou, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando das minhas palavras que são espírito e vida. É disso que eu estou falando. É da mensagem que eu trago. Não é verdade? E Judas também endureceu o seu coração e rejeitou essa mensagem. Interessante, como eu falei, os outros discípulos foram embora, mas Jesus permaneceu, porque ele tinha uma missão, né? Ele ia trair Jesus. Já estava profetizado, né? Que um daqueles que comiam com Jesus, que põe a mão no prato com Jesus, que comiam na mesa com Jesus, que um deles ia trair Jesus, né? Informações sobre Judas Iscariotes. Só um estudo bíblico rápido aqui. O único apóstolo que não era galileu, ele era da tribo de Judá, era filho de Simão de Queriote. O nome Iscariotes tem algumas explicações etimológicas, conotação política. Ele pertencia ao grupo dos sicários, ramificação dos elotes. Grupo dos sicários, uma ramificação dos elotes. Opa! Foi aqui. Caiu a internet? Aqui deu um pique de luz por causa dessa chuva. Aí, mas aí... Eu não sei, acho que foi, mas a minha internet aqui está legal. Bom, voltou, né? Então, graças a Deus. Falta um pouquinho para terminar o estudo. Eu estava falando sobre a formação de Judas Iscariotes, não é? O único apóstolo que não era galileu, ele era da tribo de Judá, da tribo de Jesus. Ele era filho de Simão de Queriote. O nome Iscariotes tem algumas explicações etimológicas, não sabe qual é a origem dela, mas uma delas pode ser uma conotação política. Ele pertencia ao grupo dos sicários. O que é os sicários? Eram guerrilheiros. Era uma ramificação dos zelotes. Não tem Simão o zelote? O Simão o zelote, um dos discípulos de Jesus, esse Simão o zelote, por quê? Porque ele era zelote. Você sabe quem que eram os zelotes? Os zelotes eram um grupo político, um partido político, guerrilheiro. Eles se levantavam contra o Império Romano, faziam emboscadas, atacavam o Império Romano, porque os judeus lutavam pela independência. E os sicários vieram desse grupo dos zelotes. E esses sicários usavam muito punhal, eles atacavam usando punhal. Então, esses sicários podem ser alguma coisa no sentido de ishsikari, que significa o homem do punhal. Então, essa é a origem política. Ou pode ter uma origem aramaica que vem de sakar, que significa homem mentiroso. Significa mentiroso. Ishsakar, homem mentiroso, alguma coisa assim. Seria um homem mentiroso. Ou, por ser de keriote, ele teria recebido o apelido de ishkeriote, que significa homem de keriote. Essa cidade está lá em Josué, capítulo 15, versículo 21. Então, são essas três origens que a palavra ishsikariotis pode ter essas três origens. Ou porque ele era o homem do punhal, era chamado ishsikari, porque a palavra ish, ish, no hebrás, significa homem. Ishsikari, ishsikari, quer dizer, homem do punhal. Agora, uma palavra aramaica significa mentiroso, é sakar. Então, ele seria ishsikariotis originário desse termo aqui, do termo aramaico sakar, que significa mentiroso. Ou pode ser keriote. Aí seria ishikeriote, o homem de keriote, porque o pai dele era da cidade de keriote. Então, essa é só uma curiosidade, eu posso colocar também no WhatsApp para você, tá bom? Para você ver aqui, porque são esses termos aqui. Judas, como vê aqui, Judas, ele era tipo um guerrilheiro, né? Ele veio de um partido político que era guerrilheiro. Então, a gente entende, às vezes, que talvez Judas, ele quisesse que Jesus tomasse um posicionamento político. Entendeu? A expectativa de Judas, talvez, fosse que Jesus assumisse aquele posicionamento de político, político de um rei, de um rei libertador, entendeu? Um rei que fosse libertador, igual os outros judeus também esperavam, né? Porque todo mundo queria sair do jugo de Roma, né? Do jugo do Império Romano. mas Jesus não veio com esse objetivo. Isso foi uma decepção para eles, entendeu? E hoje a gente também tem que fazer uma aplicação para a nossa vida, porque eu já falei aqui, as pessoas às vezes assustam. Jesus não veio para curar. Ele não veio para para abençoar financeiramente, para prosperar a nossa vida. Jesus não veio para nada disso. Jesus veio para nos salvar. Amém? Jesus veio para nos salvar. Mas ele abençoa, ele prospera, ele cura, porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso. entendeu? Mas Jesus veio para nos salvar. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, quando a pessoa vai buscar Jesus porque ela quer um emprego, porque ela quer ser curada, porque ela quer qualquer resposta que seja, ela está pegando a via errada. Porque a primeira coisa que ela precisa de querer de Jesus é ter a salvação. E depois que ela tiver a salvação, Deus é bom, misericordioso, abençoador, ele vai acrescentar. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quer dizer, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? A primeira coisa que eu tenho que ver é que Jesus é salvador. Depois, Jesus cura. Depois, Jesus me dá um emprego, não é verdade? faz alguma coisa que eu quei, que eu esteja pedindo a ele? Me prospera de qualquer forma que seja, lá na empresa? Mas eu vou ter que fazer campanha para ser salvo? Eu tenho que fazer campanha para ser salvo? Não, para ser salvo eu tenho que aceitar Jesus como meu salvador. Então, primeiro, Jesus veio para nos salvar. eu vim para buscar salvar o que se havia perdido. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus veio para salvar. Não para te prosperar financeiramente, nem para te dar saúde. Isso ele te dá, ele cura você. Ele te cura, ele te dá o livramento de uma cirurgia. Jesus faz isso. agora, ele veio para salvar. Interpretação errada, achar que eu vou fazer campanha para conseguir emprego, eu vou fazer campanha para conseguir isso, para conseguir aquilo, para ser curado. Tá, amém, glória a Deus. Mas você já foi até Jesus para você ser salvo? Ou você quer a sua bênção e não quer o abençoador? Ou você quer a sua bênção e não quer compromisso com o abençoador? Não é verdade? Aí, igual eles lá, estava querendo um Jesus político, um Jesus libertador, que pegasse espada, que comandasse uma religião, uma religião, uma rebelião, que colocasse o Império Romano para correr. Isso que eles estavam querendo. Mas Jesus veio com outra finalidade, não é? E é por isso que a gente precisa explicar isso para as pessoas. Hoje, o objetivo de Jesus é que ele veio para nos salvar. Amém? Por isso precisamos aceitar Jesus. Precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor e suficiente salvador. Entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, graças a Deus. Assim a gente encerra o capítulo 6 de João. No próximo estudo, Deus permitindo, vamos iniciar o capítulo 7. Amém? Vamos lá agradecendo. Quer falar alguma coisa? Eu deixei para falar um pouquinho aqui no final, você pode ver que eu estou mais calado hoje, né? É. Que eu estou recapitulando. É, é, eu falo de novo, eu repito, né? As oportunidades estão aí. Então, Jesus, ele é uma pessoa tão misericordiosa que ele tem a disponibilidade, né? Ele tem a paciência de explicar, mesmo sabendo, você vê se foi traído, ele sabia que ia ser traído, sabia que ia ser prejudicado, mas ele mesmo assim ainda tentava do jeito dele, né? Explicar que ele não estava aqui para fazer agradar ninguém. Como você falou no final, dá a impressão que a gente vai a Jesus a explorar dele, só para pedir. Mas nós temos que reconhecê-lo como salvador, você falou aí. Então, às vezes, é, a pessoa confunde as coisas, né? Então, por exemplo, é, quando eu vou enviar Jesus pedindo algo, é sinal que eu estou querendo só, como você falou, só a bênção. Então, eu tenho que primeiro crer, acreditar que ele é filho de Deus. O que ele veio fazer aqui? O que aconteceu isso tudo com ele? E para isso, eu volto a falar que nós temos em mãos o livro que ele deixou para nós aí, que é fácil da gente achar que está na Bíblia. Eu tenho que ter interesse de ler, de ter tempo para saber quem que é Jesus. O que que eu, quais palavras que eu tenho que me dirigir aí? O que que eu tenho, como o meu comportamento com ele, tem que ser como. mas eu vou saber disso aí quando eu tiver interessado em tirar um tempo e ler a Bíblia. É ou não é? Verdade. É verdade. Eu estou lembrando aqui igual aquela mulher que a filha dela está bem demoniada, aquela mulher cirofenice, ela foi até Jesus por uma necessidade. Aquela mulher enferma foi, tocou na roupa, nas vestes de Jesus para receber uma bênção. Porque muitas vezes, Deus também tem muita sabedoria, Deus é sábio. Muitas vezes, a pessoa vai a Jesus porque ela está com necessidade de alguma coisa. Mas aí é que está, é aquilo que eu falei. A pessoa vai, recebe uma bênção do Senhor de qualquer que seja a bênção, ou bênção financeira, ou emprego, ou uma cura, ou o filho que saiu das drogas, seja lá a bênção que for que a pessoa pediu, que ela aclamou e Deus respondeu. Mas é novamente aquilo, Deus respondeu por amor, por misericórdia. Mas é o que nós estudamos aqui. A pessoa precisa corresponder. Opa, peraí. Jesus fez essa grande obra na minha vida, mas agora também eu quero servir Jesus. Eu quero demonstrar o meu amor a Ele, eu quero demonstrar minha gratidão a Ele, e não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Eu não vou amar Jesus pelo que Ele faz, eu não vou servir Jesus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, sabendo que se precisar fazer na minha vida, Ele vai fazer. Mas se Ele não fizer também, eu vou permanecer do mesmo jeito, porque o principal é o quê? É eu ter a experiência da salvação. Porque às vezes a pessoa vai, ah, não, eu vou buscar uma benção na igreja. A gente, talvez aqui no estudo, tenha deixado essa, uma postura, assim, de crítica, né? De que a pessoa só vai pedir, mas é aquela questão. A pessoa, ela vai, pede, ela recebe, ela tem uma experiência com Deus, de que Deus respondeu a oração dela. Aí depois ela só vai pedir, 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 mas ela fala assim, peraí, esse Jesus que me abençoou, eu quero ter Ele na minha vida também. E aí, e aí, aquela necessidade foi um instrumento que Deus usou para aquela pessoa ir até Jesus. Entendeu? Então, quantas pessoas foram para Jesus porque foi curado? Ah, eu fui na igreja, eu fui curado, aí eu passei a servir a Deus. Ele não foi lá porque ele queria ser salvo, ele foi para ser curado, mas ele teve uma experiência com Deus, se apaixonou, falou, agora eu quero Deus na minha vida. Agora, o problema é quando a pessoa só quer receber as bênçãos, mas ela não quer tomar posição diante do abençoador, né? É, 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 lá recebeu a bênção e foi embora só um que voltou para agradecer. Né? é muito bom. É, graças a Deus, foi bom o estudo, né? Sim, excelente. Vamos orar agradecendo a Deus, a gente aprende bastante, né, com esses estudos. Sim. Graças a Deus. Vamos agradecer. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse estudo, porque o Senhor nos ensinou, Pai eterno, que nós temos que ter o compromisso com Jesus Cristo, que nós temos que crer em Jesus como Pedro disse, porque tu tens as palavras da vida eterna e nós cremos que o Senhor tenha a palavra de vida eterna e é por isso que nós estamos aqui, estamos aqui para receber cada vez mais de ti, para nos alimentar cada vez mais de ti, para te conhecer mais e quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai crendo, quanto mais a gente vai conhecendo, mais o Senhor vai se revelando a nós e nós te louvamos e o Senhor disse a chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor dos exércitos e temos nos achegado a ti por meio da palavra e o Senhor tem se achegado a nós por meio da revelação da palavra, o Senhor tem se achegado a nós por meio Senhor Deus das experiências que nós temos tido contigo, demonstrando assim a tua bondade e a tua misericórdia, te agradecemos ó Deus, te louvamos, te engrandecemos, obrigado Senhor por esse privilégio de estar na tua presença, te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém. 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 Graças a Deus. Feliz ano de ano aí pro irmão, boa semana, né? E a chuva tá aí, a chuva tá presente, né? Graças a Deus. Amém. Eu fico com medo, rapaz, da internet cair, porque tem hora aqui que dá pico de luz, dá pico de luz, é que é mestre de acabar a internet, mas graças a Deus fizemos o estudo por completo. Graças a Deus. Meu irmão, apague o Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Até segunda-feira. A gente vai se falando pelo WhatsApp, qualquer dúvida, manda pergunta, tá bom? Manda áudio, eu vou mandar o estudo pra você, tá bom? Falou, abraço, meu irmão, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.